Fala pessoal, hoje é dia de conversarmos sobre o JSRE11, o fundo imobiliário de tijolos do JSAFRA, que é bem especializado no mercado de lajes corporativas, então quero navegar contigo sobre esses ativos e também trazer algumas perspectivas sobre como esse mercado está hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. Não é um especial de 5 mil inscritos, mas desde já eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu e que tem acompanhado os nossos conteúdos. Nós fizemos um especial de 4 mil inscritos e agora a gente segue essa nossa linha de analisar alguns fundos imobiliários e não só isso, trazer conteúdos sobre o mercado também de escritório, sobre o mercado logístico e num futuro breve também sobre outros mercados. E a ideia é que hoje nós conversarmos sobre o fundo do JSSAFRA Real Estate, o JSRE11, um fundo que está no mercado há muitos anos, que tem ativos super interessantes, acho que é uma análise que vale muito a pena ver. Então fique aí para acompanhar. E desde já eu te peço, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar todos os nossos próximos conteúdos também, deixe o seu like nesse vídeo e por favor, deixe os seus comentários também, se você tem JSRE no teu portfólio ou se depois dessa análise você acha que vai inseri-lo na sua carteira, sim ou não, enfim, acho que esse bate-papo é sempre muito positivo. E também aproveitando essa atuada para lembrar de que o que a gente vai fazer aqui é uma análise baseada na nossa experiência como building de mercado imobiliário, muito na minha experiência de analisar os ativos, de trazer alguns números sobre fases históricas desses ativos, desses prédios, também fazer uma análise das vacâncias, etc. Mas que nada disso a gente está fazendo uma indicação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. É importante que você, investidor, tenha autonomia e faça a sua própria análise antes de escolher onde você vai investir o seu dinheiro, tá? Bom, então, dito isso, vamos começar aqui a nossa análise. A gente está aqui no site do Funds Explorer, já na página do JSRE11. E aqui a gente pode ver algumas informações básicas sobre o valor da cota hoje, liquidez diária, último rendimento, dividend yield, patrimônio líquido, valor patrimonial, rentabilidade do mês e algumas outras informações a mais quando você arrasta para cá. Só um detalhe interessante que o mercado de lajes como um todo, ele tem sofrido bastante com as devoluções que algumas empresas têm feito em alguns edifícios específicos. Não é apenas empresas de alguns segmentos que estão devolvendo em algumas regiões, é algo, obviamente, muito mais macro que diversas empresas, em todas as regiões, em todas as cidades. As empresas estão se adequando a esse padrão, perceberam que eventualmente conseguem rodar, ainda que mantendo seus escritórios, mas com metragem reduzida. Então todos os fundos de lajes corporativas, eles têm sofrido, não todos os fundos, mas boa parte dos fundos têm sofrido com aumento nas taxas de vacância. Eventualmente isso reduz dividend yield e se reduz dividend yield, até por uma característica do investidor brasileiro, acaba reduzindo o valor das cotas. Então a gente pode ver, quando a gente faz uma comparação do valor patrimonial e do valor da cota hoje, o JSRE está bastante descontado e para alguns pode ser uma oportunidade de compra, tá? Lembrando que não é uma recomendação, mas é só um ingrediente a mais para vocês colocarem na análise de vocês, tá? E aqui você vai ter toda a descrição sobre o fundo imobiliário, aqui toda a variação das cotas, né? Nos últimos 30 dias que caiu bastante, quando a gente olha nos últimos 6 meses, a gente vê que a cota já navegou perto da casa de 100 reais, hoje está perto da casa de 90, quando a gente olha no último 1 ano também, a gente vê que subiu um pouquinho aqui para a casa de próximo a 104, enfim, essa oscilação normal de renda variável, principalmente no momento como nós estamos vivendo. E aí o que a gente vai fazer aqui nesse nosso bate-papo? Vamos entrar aqui no último relatório, que é o relatório aqui de 30 do 4, para a gente fazer uma análise, eu já deixei aberto aqui, então a gente gosta muito de avaliar os relatórios gerenciais, eu vou até subir e eu te aconselho a ler todos os relatórios gerenciais daqueles fundos que vocês têm investimento, daqueles que vocês estão analisando para fazer a aquisição. Então eu gostei bastante do fundo do Safra, achei que está bem escrito, do Safra Asset, eles foram muito claros em algumas coisas, principalmente nessa parte aqui de comentários do gestor, eu acho que vale muito a pena ver. Então eles estão mostrando aqui, iniciamos nosso relatório trazendo diversas novidades sobre a carteira de inquilinos, e aí no mês de abril a equipe de gestão promoveu as negociações dos contratos de locação do Banco Toyota, da Zurich Minas, enfim, do Einstein, do Edifício Paulista, então aqui eles contam tudo o que o fundo está fazendo, a equipe de gestão de novas negociações de inquilinos que eventualmente eles perderam, então aqui eles colocam, o relatório desse mês mostra um aumento na vacância do fundo de 11,6 para 12, isso porque a OLX, que ocupava aproximadamente um andar e meio do Edifício Paulista, rescindiu o contrato, então é importante vocês acompanharem essas movimentações de mercado que o próprio gestor comenta. E aqui no final, não no final do relatório, mas no meio do relatório, ele começa a fazer uma análise também, uma análise imóvel por imóvel, comentando sobre as torres de escritórios que eles têm, é um fundo focado em lajes corporativas, só que aí para fazer essa análise eu vou fazer via CRTool, que é a nossa plataforma, então se você é um analista de investimentos imobiliários, se você trabalha, enfim, em empresas que necessitam e consomem dados imobiliários, também não deixem de entrar em contato com a gente, porque tem muita informação importante aqui no CRTool, como vocês vão ver a partir de agora. Então eu vou digitar aqui o JSRE11, vou fazer essa busca por fundo imobiliário, vou abrir o painel do JS Real Estate Multigestão, e aí a partir daqui a gente vai olhar algumas das propriedades do fundo. Então como a gente pode ver, aqui são 117 mil metros quadrados em seis propriedades de escritórios, que atualmente está com uma disponibilidade de 15 mil metros aproximadamente, uma vacância que é arredondada para 13%. E aqui a gente consegue ver a distribuição dessas propriedades, então grande parte delas está aqui na cidade de São Paulo, apenas um edifício está na cidade do Rio de Janeiro. Então aqui a gente consegue ver cada uma dessas propriedades, mas a gente vai entrar mais num detalhe depois. 100% dessas torres são de escritórios, sendo que a grande maioria deles são de torres de altíssimo padrão, 84% são de torres AAA, 16% de torres AA, ou seja, praticamente o portfólio inteiro do fundo imobiliário é um portfólio a mais, e apenas um edifício que é o estoque menor, que eles têm também no Rio de Janeiro, que é um edifício dos anos 70, que aí é um edifício de padrão classe C por conta da idade, tá? Para que a gente veja quem são os principais inquilinos do fundo imobiliário, últimas transações relevantes, então tudo aqui que a gente falou do Albert Einstein, do Banco Toyota, da V4 Pharma, que também é um novo inquilino, que eles comentam no relatório. Mas enfim, vamos entrar prédio a prédio para fazer aquilo que a gente gosta? Então, aqui estão todos os fundos, todos os ativos, né? E aqui a gente depois vai olhar só aqueles que têm oferta, né? Então, os que não têm oferta é o WTO Renações Unidas, esse edifício, vamos dar uma olhada nele aqui, ó. É um edifício muito bom, que está 100% ocupado há bastante tempo, olha, quando a gente olha aqui o histórico deles, a gente pode ver que do quarto tri de 20 até o terceiro tri de 19, esse último um ano e pouquinho, quase seis trimestres, né? Ele ficou 100% ocupado. O histórico de ocupação dele é super bom, durante muito tempo ele ficou 100% ocupado, então aqui ele estava em construção, já foi entregue em 2013, é um edifício bem novo, 100% ocupado, aí surgiu umas disponibilidades que logo foram absorvidas, e agora surgiu novamente uma disponibilidade, mas não é do fundo imobiliário, tá? Então, um empreendimento com bons inquilinos, que é uma das posições bem seguras do JS Real Estate, tá? O segundo imóvel também que eu queria passar rapidamente é esse prédio no Rio de Janeiro, o Praia de Botafogo 440, é um prédio que tem uma vista legal, né? No Rio de Janeiro isso conta bastante, para a gente ele é um edifício de padrão, classe C, como eu falei, por conta da idade, tá? Por ser um edifício mais antigo, mas é um edifício que tem diversos inquilinos, o histórico de vacância dele é um histórico um pouco mais misto, a gente vê que ele não tem um problemaço com taxa de vacância para lá de 50%, de ter o prédio 100% vago ou 50% vago, mas são raros os trimestres que ele está 100% ocupado, a gente pode encontrar alguns aqui nos últimos anos, ele teve então uma boa ocupação a partir de 2007, aqui até 2013, ele teve uma ocupação de praticamente 100%, aí de lá para cá ele tem sofrido um pouco com essas oscilações de mercado, mas lembrando que o fundo tem uma participação pequena nesse ativo, então ele acaba sendo mais irrelevante para a estrutura inteira do fundo imobiliário. E aí, bom, vamos falar daqueles que hoje tem ofertas, que estão sofrendo um pouquinho, vou deixar os rochas verazes para o final, vamos começar aqui pelo edifício Paulista, então o edifício Paulista é onde nesse relatório eles apontaram que tiveram uma devolução da OLX, e eles também já tinham tido uma devolução grande da Caixa Econômica Federal nos últimos trimestres, então vamos olhar aqui o histórico do empreendimento, olha só, ele passou, o empreendimento passou por um retrofit, até que recente, esse retrofit terminou em 2012 aproximadamente, e aí de lá para cá ele veio nesse processo de ocupação das lajes, então ele tinha 100% de vacância, caiu para 71%, 55%, 26%, esse processo dos primeiros 75% de ocupação, foram até que rápidos, aí depois o edifício sofreu um pouquinho mais para zerar essa vacância, conseguiu zerar em 2018, então ficou 2018 até 2020, final de 2020 100% ocupado, e surgiu agora essa disponibilidade de 36% da torre nesse trimestre, que é basicamente aqui um pedaço do nono andar, do décimo andar, e aqui a parte de cima do empreendimento, tá? Ele ainda mantém bons inquilinos na carteira, então é um prédio bem exclusivo, e por que eu digo que é um prédio exclusivo? Obviamente o edifício paulista, ele fica na região da paulista, e vamos olhar aqui algumas, vamos fazer algumas análises aqui sobre a região da paulista, tá? Então vou olhar aqui a nossa parte histórica, e vou selecionar aqui os edifícios da região da paulista, tá? Então a gente vê que edifícios corporativos na paulista, existem 277, tá? Com uma taxa de vacância de 18%, tá? Essa taxa de vacância crescente, partiu de 11% no período pré-pandemia, chegou agora a 18%, a gente pode dizer de alguma forma que é um processo normal, por conta desse momento de readequação das empresas, que envolvem muitas devoluções. Quando a gente olha apenas os edifícios de padrão classe A, dos melhores ativos, ou seja, a gente sai de um universo de 277 para 33, ou seja, a boa parte dos edifícios corporativos na paulista são edifícios mais antigos, de padrão classe B e C, então só por eles serem um edifício de padrão classe A, ele já é um edifício um pouco mais exclusivo. A vacância aqui está em 21%, mas ela estava em 6% nesse período pré-pandemia, óbvio que qualquer devolução que acontece, quando a gente está olhando um universo pequeno de edifícios, ela tende a ter um impacto muito maior nesse índice, mas é importante a gente se atentar a esse valor de 6% antes da pandemia. E quando eu tiro os edifícios ainda de padrão classe A, só que os edifícios menores, e eu olho o A+, que é onde está classificado o edifício paulista, um edifício grande, com uma BL grande, Laje grande, a gente tem apenas 6 edifícios ali na região, tá? A taxa de vacância ainda está em 9% e a média de preço pedido ali está na faixa de R$118,00 por metro quadrado. Então apesar dele estar nesse momento um pouco mais delicado agora, com a taxa de vacância alta, né, nessa casa de 36%, o próprio histórico do edifício mostra, o histórico da região mostra, que um empreendimento de altíssimo padrão na região da Paulista sempre vai ter demanda, tá? Então é mais uma boa posição do JS Real Estate. Aí a gente vai para o caso do Tower Breed, que antes tinha o próprio fundo imobiliário, né, o TB Office, que foi adquirido pelo JS Real Estate. Já teve muita controvérsia com relação a esse imóvel, com relação à avaliação dele, feita no primeiro momento, que ele teve uma avaliação financeira até alta, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas o fato é que existem duas realidades sobre esse empreendimento. Ele é um empreendimento muito bom, de altíssimo padrão técnico, ele está numa localização boa da cidade, ele fica ali na região da Berrine, com uma boa vista para Pontos Taillado, um dos principais cartões postais da cidade. Ele está no mesmo complexo do Senu, do Centro Presaral da Nações Unidas, da Torre Norte, da Torre Oeste, que tem o Hotel Hilton, tem um shopping ali integrado, então ele tem diversas facilidades. Esse é o lado bom do ativo, mas o lado ruim é que ele nunca ficou 100% locado desde que ele foi entregue. Então quando a gente olha aqui, de novo, a parte histórica, ele é um empreendimento novo, ele estava aqui em construção, ficou pronto em 2013, primeiro trimestre de 2013. A expectativa é que ele seria locado de uma forma bem rápida, tanto que ele foi entregue já com praticamente 50% do ativo pré-locado, e a vacância veio caindo, mas num processo muito lento. ela estabilizou em 30% por quase aqui 2, 3 anos, e aí depois a vacância aumentou, diminuiu. Agora a gente está num período de baixa taxa de vacância, está apenas 4,6%, é uma taxa de vacância muito menor do que a média da região, mas ainda assim conta contra esse ativo, de que ele não teve 100%, nunca esteve 100% locado durante o seu período, desde que ele está pronto, desde que o abitice foi emitido. Ele tem diversos bons inquilinos, como a gente pode ver na torre, a gente tem empresas multinacionais, empresas de grande porte, então ele é um edifício que consegue mesclar bem, ele não tem poucos inquilinos dentro da torre, muito pelo contrário, ele tem vários, diversos inquilinos dentro da torre, o que é bom, porque você mitiga risco, se você eventualmente tem uma torre com um ou dois inquilinos, se um desses inquilinos toma uma decisão de devolução ou de saída, o impacto é muito maior, não é o que acontece aqui na torre do Tower Bridge, mas ainda é uma torre que não conseguiu performar da forma que era esperada. Ah, Fernando, mas você gosta dessa torre? Em linhas gerais eu gosto bastante, eu acho que é uma torre que tem uma boa laje, ela tem uma distribuição interessante, ela consegue acomodar uma empresa de menor porte, também ter uma empresa ocupando para lá de 5 mil, para 10 mil metros, mas ela consegue ter empresas também que ocupam menos de mil metros quadrados, então nesse sentido ela é uma torre bem flexível do ponto de vista de ocupação, o que eu acho que sempre favorece, principalmente quando as demandas de mercado estão sofrendo, você poder ter ocupações pequenas e grandes, acho que é um grande diferencial. Qual é o único ponto que precisa ser levado também em consideração com relação à torre? A despeito do histórico dela de vacância alto é o próprio histórico de vacância da região em que ela está, que é a região da Berrine, tá? Então eu vou olhar aqui, todos os edifícios classe A, B e C, vamos dar uma olhada aqui na região da Berrine, então a gente vê que para todas as classes de ativos, a taxa de vacância está em 28%, com uma faixa de preço até estável, estável, com uma pequena tendência de queda nos últimos anos, na média de preços pedidos, mas é uma taxa de vacância bem alta, e historicamente ela tem sido bem alta, quando a gente olha apenas os empreendimentos de alto padrão, a taxa de vacância está menor, ela está em 17%, nesse período final pré-pandemia, a gente estava nessa casa de 10%, ou seja, existe até uma expectativa de elevação de preços a partir daí, mas é uma das regiões que mais sofreu com essas devoluções, que levou de 10% para 17% o histórico de vacância, a gente pode ver também que no passado de 2015, 2016, 2017, o natural dessa região é ficar nessa taxa de vacância por volta de 27% por aí, então acho que o que conta contra a BRN nesse momento, é o histórico de vacância e o montante que existe diárias disponíveis, que obviamente preço você calcula com base em oferta e demanda, se a gente está passando por um momento que a gente tem uma demanda difícil, uma demanda bem mais reprimida, e você tem um volume grande de ofertas, obviamente a gente vai ter uma queda no preço, então os negócios que devem sair por ali, devem ser com valores mais descontados, E aí bom, para as últimas duas torres, a gente vai olhar aqui as torres do Rocha Verá, que foram as aquisições mais recentes do fundo imobiliário, quem conhece o mercado imobiliário sabe que as torres do Rocha Verá são torres icônicas, elas inauguraram essa região da Chucris Aydã, que é a nova região, uma das mais importantes já da cidade de São Paulo, é a região que tem o maior estoque de empreendimentos de altíssimo padrão, se você pega o tamanho da região em quilômetros quadrados, ela já tem o maior estoque de empreendimentos de alto padrão, então é uma região super significativa, e o Rocha Verá tem um dos melhores históricos de performance ali, porém tem sofrido nesse passado recente por conta dessas devoluções, então a torre B, ela até que tem uma taxa de vacância bem baixa, de apenas 400 metros quadrados, o que é bem pequeno, já a torre A tem um histórico de vacância maior, por conta das devoluções que o Banco Votorantim, que é o principal inquilino da torre A, ainda é, mas o Banco Votorantim devolveu boa parte desses ativos, tá? Quando a gente olha aqui o histórico de vacância da torre, vamos ver, ele foi entregue aqui em 2008, foi entregue com aproximadamente 60% de ocupação já, e ele ficou 100% ocupado em 2010, e de lá pra cá, olha só, ele ficou de 2010 até 2015, um período de 5 anos 100% ocupado, surgiu uma vacância ali de 12%, 17%, e aí de lá pra cá, ele até que conseguiu ocupar bem no histórico mais recente, ele tinha apenas 3% de vacância, mas agora com essa nova devolução, foi pra 35% de vacância, e por que que é uma posição que, apesar de ser um empreendimento muito bom, com histórico de vacância muito bom, vamos olhar aqui, antes de eu até fazer essa análise, deixa eu voltar pra mostrar pra vocês também o histórico de vacância da torre B, tá? Que também o fundo tem participação. Olha só, o histórico de vacância na torre B é bem pequeno, por volta de 1,5%, 1,5%, 4%, 3%, 0%, ou seja, o histórico de vacância praticamente zerado ao longo dos últimos anos, então são duas torres muito boas, mas o que que, qual que é o grande ponto de atenção aqui, que é muito parecido com a região da Berrine, são as novas entregas, acho que a região da Berrine, o problema é diferente, o que já tá posto, você não tem um novo estoque previsto grande ali pra região, eu acho que você não tem tantas novas construções, então o que tá na região é o que de fato vai existir pelos próximos anos, e é um problema que tá já mensurado, o que acontece com a região da Chucris, a ideia é que agora a região tem sentido muito nas devoluções, e a gente tem um volume de novo estoque muito grande, então só entre o final do ano passado e começo desse ano foram entregues ali algo como 100 mil metros quadrados de novos empreendimentos nas torres do parque da cidade, você tem outros projetos como o Easter Towers que estão pra acontecer, estão em fase de construção e devem ser entregues nos próximos trimestres, e aí você tem esse problema grande agora de taxa de vacância, tá? O número que nós temos pro mercado classe A na Chucris Aidan, olha só, é de 30% de taxa de vacância, tá? Então a região tinha 10% no primeiro 3 de 20, a gente sempre compara com o primeiro 3 de 20, porque foi o último período pré-pandemia, né, que a gente conseguiu ter um trimestre muito assim, mais próximo de uma normalidade, a região vinha caindo em taxa de vacância, então ela tava em 10 e agora subiu 20 pontos percentuais, subiu pra 30% de taxa de vacância. Como a gente pode ver, nem tudo são as devoluções, obviamente que nós tivemos absorções líquidas negativas, o que mostra o volume de devoluções, mas nós tivemos também um volume de novo estoque bem considerável dentro desse período de pandemia, que é o segundo 3, quarto 3, primeiro 3 de 2021, então obviamente o novo estoque elevou demais a taxa de vacância na região da Chucris Aidan, esse acréscimo na taxa de vacância já era esperado, mesmo antes da pandemia, por conta do novo estoque, só que agora ela encontra um volume grande de devoluções e uma demanda reprimida também. O que é importante dizer é que algumas empresas que fizeram o processo de mudança escolheram a região da Chucris Aidan, porque é uma região com uma alta oferta de ativos de altíssimo padrão, ou seja, você tem uma boa oferta de ativos triple A, com preços bem mais competitivos, se a gente for comparar com Faria Lima, Vila Olímpia e outras regiões. Então aqui você consegue ter empreendimentos de altíssimo padrão com preço muito bom. Então a gente tem um dos principais movimentos mais icônicos, agora a Enel saindo de Alphaville e vindo para as torres do Parque da Cidade, a gente tem alguns outros processos acontecendo também de imigração de região, da região Pinheiros para cá também. Eu digo para cá porque a gente está muito perto das torres do Parque da Cidade. Então é uma região que, para um futuro de longo prazo, é uma região que tem tudo para ser muito boa, tem empreendimentos bons, tem uma porção de serviços muito grande, você tem três shoppings num raio muito pequeno, o que dá farmácia, dá banco, dá restaurante, dá tudo, mas nesse momento tem sofrido bastante com as devoluções e com as novas entregas. Em linhas gerais, a nossa consideração sobre o JTS Real Estate é que ele é um fundo imobiliário bem focado no mercado de lajes com empreendimentos de altíssimo padrão. Ele tem sofrido bastante com essas devoluções específicas nas torres que tiveram, na Torre Paulista e também nessas torres agora do Rocha Verá, mas quando a gente olha, tirando o fator devoluções muito provocadas pela pandemia, são empreendimentos muito bons, bem posicionados, que a gente teria poucas coisas para dizer contra. Provavelmente ele vai ter uma curva de absorção agora bem mais esticada, bem mais comprida, mas isso tem muito mais a ver com a pandemia do que com a qualidade dos ativos. Bom, então era isso que eu queria dividir com vocês, essa era a análise que a gente tinha para fazer sobre o JTS Real Estate, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para os estudos e para as análises de vocês. Se você está até aqui agora e não se inscreveu ainda no canal, por favor, eu te convido para se inscrever. Também deixe o seu like nesse vídeo que ajuda o YouTube a propagar esse conteúdo para outras pessoas. E por favor, deixe seus comentários também com dúvidas, sugestões para os próximos vídeos que virão. Tá jóia? Eu vou ficando por aqui, obrigado e até o próximo. Um abraço! E aí E aí Obrigado.